O meu iam iam O meu iam iam E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Foi que o canto da sereia Me levou pro mar Boi no teu corpo É os fios, só sei nadar O meu iam 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 O meu iam 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 O meu iam 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 i A CIDADE NO BRASIL